Genice falando com Virginia. Muito obrigada. Genice soltando uma rosa. Obrigada, Genice. Vamos que vamos. Obrigada a todos. Muito obrigada. Bora que bora. Obrigada. 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 Obrigada pelos remolios. Gratidão. Vamos que vamos. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada pelos remolios. Gratidão a todos. Vamos que vamos. E bora que bora. Obrigada a todos pela presença. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. 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 Obrigada.